Olá pessoal, como vão vocês? Estamos aqui para mais uma Love Live Neuroscience e o tema hoje é saúde mental nas organizações. Eu estou aguardando aqui a minha convidada especial de hoje, quem sabe ela chega nos próximos minutos, mas por enquanto eu já vou, né, já estamos por aqui e tal, já podemos falar mal da vida dos outros, posso falar oi para todo mundo, olha lá, já está, Dodi já está na parada, e pessoal, para quem ainda não tem notícias frescas sobre isso, aquela fratura de pé que eu tinha na sexta-feira se transformou apenas num entorce hoje, na verdade ontem, o que significa que eu estou andando normalmente com direito a uma botinha, obviamente, né? Sibis, que seria Sibeli Sabino, ainda, como vocês podem perceber, não chegou, está um pouco atrasada para a Live, mas a gente vai dar um pouco de lastro para ela chegar, tá bom? Ela já deve estar vindo. O que acontece? Ela tinha um paciente das sete às oito e outro das oito e meia às nove e meia. Portanto, ela só tem esse horário de oito a oito e meia para nos prestigiar com a presença. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência porque é uma pessoa muito ocupada, cheia de pacientes. Então, meninas, você não achou essa notícia incrível? É apenas um entorce grau dois, o que significa que eu terei que usar uma botinha até sexta-feira, depois terei que manter um negocinho no tornozelo, certo? Até outra semana e depois estou liberada. Edinaldo, o tema de hoje é saúde mental nas organizações. Nós estamos esperando a nossa convidada que vai nos ajudar a discutir o que tem acontecido nas organizações em relação especialmente a esse tema. E aí, gente, por que esse tema, né? Vocês não têm noção da quantidade de demandas que eu recebo para discutir isso nas organizações. E os números que estão sendo vistos, né? Nas organizações sobre isso. Então, especialmente, ansiedade, depressão, pânico e dependência a diferentes coisas. Entre elas, as mais comuns, dependência a substâncias, tá? Então, é sobre esse o tema que a gente vai tratar e a importância que isso tem para a sanidade, não é? Do próprio sistema como um todo, do sistema da organização como um todo. Porque o que está acontecendo? A gente tem números de afastamentos absurdos. Não sei o quanto vocês acompanham isso, mas os afastamentos por questões específicas, né? Ligadas à saúde mental são em números absurdos. Outro detalhe importante desses afastamentos. Diferentemente de afastamentos por questões menores, né? Estão diretamente relacionados a afastamentos de longo prazo. Afastamentos ligados a seis meses, um ano, né? Onde essa pessoa fica fora da organização, trazendo vários prejuízos. Não especificamente financeiros, mas fundamentalmente estruturais, de organização, etc. Olha quem chegou. Pode sentar aqui na sua cadeira, Sibélia e Sabino. Olá, boa noite. Cheguei. Muito bom. Boa noite. Sibélia e Sabino, desculpe pelo atraso. Já contei para eles que você estava atendendo. Estava. Que você vai sair correndo para atender outro. Então, vamos aproveitar ao máximo o seu tempo aqui. Antes de mais nada, muito obrigada por topar participar aqui da live. Sibélia vai ter um curso seu rolando no Instituto Conectomos, né? Isso. Como chama? Psicologia para coach. O principal objetivo é apropriar mesmo os profissionais coaches com fundamentos de psicologia. Desculpa, eu subi a escada correndo. As portas dos 50 anos, tá complicado? Sedentária. Respirou, respirou, respirou. E o principal objetivo desse curso é apropriar mesmo os profissionais, né? Com conhecimentos básicos sobre formação de personalidade, trazendo questões da neurociência como formação da cognição, memória, o entendimento dessa memória, entendimento de funções executivas. Apropriar mesmo, estruturalmente, porque os profissionais não têm esse tipo de formação, né? Nas escolas, aí a gente até pesquisou para saber e não existe esse tipo de conceito, de conhecimento. Só para a gente aproveitar que você está por aqui, a gente recebeu umas críticas aí nas redes sociais e tal, falando que não era para ensinar psicologia para coach, né? E aí eu queria que você explicasse que você não vai dar princípios de terapêutica para coach, né? Não, não. O nome, né, sugestiona para essa questão, mas a psicologia mesmo é um conceito de entendimento, de comportamento, de desenvolvimento humano, nesse sentido. Conceitos básicos, padrões. A psicologia hoje, ela cabe em qualquer... A nomenclatura da psicologia acaba gerando algumas dúvidas. A gente tentou esclarecer o máximo possível para as pessoas, né? Mas posso falar? Algumas pessoas são mais na linha hater mesmo, sabe? Aquela, tipo assim, fica procurando pelinho ovo. Porque se clicar lá no link e entrar, se interessar, entrar lá, está tudo explicadinho. Quais são os pontos, o conteúdo programático, o que vai ser falado, etc, etc. Então, e outra coisa, totalmente aberto para conversar comigo, para eu poder explicar um pouquinho mais do que vai ser falado. Então, existe sempre muito essa abertura mesmo de conversa, né? E-mail, WhatsApp, da melhor maneira possível. O que importa para a gente é apropriar de forma estrutural esses profissionais, para que eles se sintam potentes, para poder, ao receber uma pessoa ali à sua frente, um coachee, ele possa olhar para essa pessoa de uma forma mais integral, entendendo o que muitas demandas são trazidas, são demandas da linha da psicologia e não do coach. Até para que ele possa diferenciar onde é que ele vai atuar com maior propriedade, né, Si? Porque a gente tem visto também os próprios coaches se apetarem, né? Tentando resolver problemas que são de ordem médica ou de ordem psicológica e que acabam prejudicando até mesmo o trabalho deles, né? Muito! Colocando o link aí para vocês do curso, só para vocês se apropriarem, vai ser agora, está aí o link direitinho explicando para vocês, ele vai acontecer nos dias 17 e 24 de setembro, 1, 8 e 15 de outubro. São as terças-feiras à noite, 3 horas por noite, é um formato que a gente raramente tem por aqui, mas que é para aproveitar aí também quem só pode ter curso à noite, que não pode estar aqui no final de semana conosco, especificamente para quem atua como coach, né? Estamos pensando em turmas também aos sábados, e para que a gente consiga também atender um outro público, né, que não é daqui de São Paulo, alguma coisa assim, em breve nós divulgaremos, tá bom? Se você tem interesse, pode mandar um e-mail também para o Instituto Conectomos, contando para eles que você prefere fazer aos sábados, aos domingos, que você prefere fazer de feriado, que você prefere fazer online, você conta para a gente e eles providenciam aí o atendimento. Vamos ao foco. Vamos. Todo mundo falando que é um tema importante. Si, conta para eles a sua experiência de vida profissional dentro das organizações. De onde você vem? Qual foi o teu trabalho dentro das organizações desde que você nasceu? Porque parece que você nasceu dentro da organização. Praticamente, porque eu, no segundo ano de faculdade, e nós estamos falando de 18 para 19 anos, eu já entrei numa multinacional como estagiária de psicologia, especificamente fazendo recrutamento e seleção, e para o mundo corporativo eu fiquei aí por quase 25 anos. E eu tive muita oportunidade de trabalhar com o pessoal da medicina ocupacional e acompanhar também as demandas e afastamentos de pessoas. E a gente está falando de 20 anos atrás, vamos chutar menos, 15 anos atrás, já era algo bastante assustador a demanda de pessoas se afastando por conta de depressão, né? Só que na época não se falava muito disso, né? As pessoas se afastavam, nós, os grupos humanos... Era tabu também um pouco, né? Então, porque ainda é, né? Existe ainda esse tabu de as pessoas serem fracas, né? A depressão ser uma frescura, né? Então as pessoas não compartilham isso com seus colegas de trabalho, com seus gestores, mas com o RH, né? Então acabava trazendo até por conta do atestado médico, né? Então isso ficava meio a bocas miúdas ali. Mas a gente já tinha síndrome de pânico, já tinha bastante demanda em relação a isso de afastamento, né? Então hoje, hoje é praticamente insano, né? O que acontece nas empresas em termos de... Eu até peguei algumas referências aqui que eu fui buscar, Acabei não encontrando nada muito atual, mas no final de 2018, né? Com licença. Então tem até uma referência aqui que eu acho importante vocês, né? De 267 companhias de médio e grande portes avaliados pela construtoria Mercer, 46% não planejam investir em programas de saúde mental nos próximos anos. Apenas 18% mantém algo nesse sentido, né? Sendo que 54% oferecem exclusivamente palestras sobre o tema, que aí entram nas famosas CIPATs, né? Que eu acho muito importante também. E somente 5% contam com psicólogos nas suas dependências. Caramba, que números assustadores, hein? É, e é uma referência da Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Então assim, é uma referência reconhecidamente forte. E 5% de psicólogos dentro das instituições, porque de alguma forma a gente, as empresas não referenciam o trabalho do psicólogo internamente. Simplesmente pelo fato das pessoas, mesmo que tenha esse 5%, as pessoas não procuram, porque são taxadas se elas vão lá procurar. Então ainda existe, e hoje nós falávamos de diversidade, né? Sobre a questão da diversidade de gênero, etc, etc. E o que é esquecido é a diversidade de comportamento, que é a que nós estávamos falando. Então essa dinâmica de comportamento, de diferentes comportamentos, de como que as pessoas lidam com as questões no dia a dia, as dificuldades que elas têm, isso direcionadas ao comportamento, ao perfil, à estruturação de personalidade dessa pessoa. Sibeli, você acha que é uma tendência das organizações, nos seus processos de seleção, você trabalha há muito tempo com seleção, com recrutamento, e também dentro do desenvolvimento, até como headhunter, né? Você acha que faz parte do processo da organização ela já querer selecionar pessoas que são mais resistentes à pressão, ao estresse, justamente para evitar de ter que lidar com essa fragilidade humana, e isso faz com que ela acabe até mesmo tendo dentro do seu ambiente, pessoas que tendem a ser psicologicamente mais duras, mais frias. Eu não queria usar o termo psicopata, mas... Você acha que a gente acaba provocando nas organizações uma presença mais massiva de pessoas que são menos... Eu não quero usar o termo pejorativo, sabe? As pessoas que não tenham sensibilidade, pessoas que são mais duras, que justamente por isso aguentam, né? Justamente porque aguentam, também acabam não tendo um bom relacionamento, o trabalho em equipe fica mais difícil, porque tudo bem, eu aguento, mas eu sou árido, eu sou mais raivoso, eu aguento, mas eu não consigo fazer um bom trabalho em grupo. Será que a gente, de uma certa forma, não tendencia que nas organizações acaba aparecendo esse perfil psicológico menos compassivo, menos empático, quem sabe? Porque as pessoas que são mais empáticas, mais compassivas, diante da pressão, diante do ambiente corporativo mais tóxico, são essas que vão acabar sendo as losers, as que vão quebrar? Sem dúvida. Eu acredito, inclusive, que a dinâmica das empresas hoje, elas estão no sentido de um arrocho tão grande nos profissionais, de performance, eu acho que perderam completamente a mão mesmo, né? Quando a gente fala de saúde mental, eu já vou responder, mas quando a gente fala de saúde mental, a gente fala, antes de mais nada, de prevenção. E isso precisava, há algum tempo já, ter sido olhado pelas empresas e cuidado. Agora, nós estamos nessa avalanche de pessoas sendo afastadas por depressão. Não é que passou do tempo, acho que isso não. Mas, se a gente não passar a olhar para isso agora, urgentemente, nós vamos começar a ter problemas seríssimos, financeiros, porque as empresas estão hoje com um número absurdo de pessoas afastadas, tendo que bancar isso com a produtividade totalmente comprometida, porque quem fica... Fica sobrecarregado. Tem que realizar o trabalho de uma, duas, três pessoas, bater a meta, ou seja, qual a probabilidade dessa pessoa adoecer? Também quebrar. Imensa. E vai quebrar. Não tem... É ser humano, não é máquina. As máquinas quebram. Como é que o ser humano... Então, de alguma forma, existe uma tendência de algumas culturas colocarem perfis, vamos dizer assim, de recrutamento, direcionando para um determinado perfil e acaba, sim, recrutando esses perfis. Só que, de novo, acaba transformando a dinâmica interna da cultura, porque pessoas muito parecidas, ou seja, todas muito focadas, todas muito direcionadas a resultado, com o tempo, a performance acaba também danificando por conta dessa rigidez, né? De vamos, resultado, resultado, resultado. Desumaniza, né? Que contra completamente o direcionamento, a onda hoje, que é humanizar, se empatizar, né? Se conectar. Então, a sensação que eu tenho é que estamos polarizando as ideias. De um lado, toda uma questão de humanização, de empatia, de cuidado, e do outro, uma onda de resultado, foco, vamos fazer. Então, assim, em que momento isso vai se encontrar ou se reencontrar, se é que um dia estiveram juntos, né? Mas o fato é que hoje a gente vê as corporações, as grandes corporações, numa dinâmica insana. É só essa palavra que me vem à cabeça. Por conta, eu atendo hoje em terapia, muitos, a grande maioria de profissionais são profissionais de grandes empresas, que estão buscando autoconhecimento, buscando sanar, né? Algumas questões. E eu vejo isso muito de perto, o desespero desses profissionais de tentar ser, tentar colocar isso em prática, colocar o autoconhecimento, colocar a sanidade ali, e, por outro lado, a pressão, metas impossíveis, sabe? Então, assim, cada vez mais existe um vale acontecendo entre essas questões. Então, eu não sei, não vejo como isso vai funcionar. Eu vou só comentar algumas coisas que as pessoas trouxeram. Primeiro, o Flávio comentando o trabalho que você fez lá na Medtronic, e considerando que a gente tem um número de psicopatas realmente muito grande nas organizações. Perguntou se a gente sabe quanto. Flávio, o que eu sei é que quando você pensa que tipo de profissão tem mais psicopatas, então, não dá para saber o percentual, mas de todas as profissões, aquela que tem mais psicopatas são executivos de C-Level, tá? Então, eu acho que isso já é uma coisa importante. Depois são advogados, depois até mesmo os médicos, tá? Mas são profissões que têm um número muito grande, isso já demonstrado em várias pesquisas, né? Outra coisa importante que trouxeram aqui é que... Será que esses números estão, de fato, aumentando, né? Tem uma professora falando, inclusive, da questão entre os alunos, os universitários, e que fala-se muito em depressão e ansiedade. E aqui a gente tem dois lados dessa moeda, né? Tem o lado que é o mundo está mais agitado, você tem um maior número de informações, você tem uma dinâmica maior, você tem mais desejos e necessidades latentes, e isso faz com que, obviamente, as pessoas sofram mais, tanto de ansiedade, quanto de um ciclo vicioso que pode levar à expressão genética de um quadro depressivo, né? Perfeito. Porque as pessoas falam, ah, mas a depressão não é uma doença que já está no indivíduo, que não é o cérebro quebrado, né? Então, mas o cérebro quebra porque ele perde uma dinâmica que é uma dinâmica positiva, uma dinâmica de valência positiva e passa a viver um ciclo vicioso. E aí é muito fácil nesse cenário se instalar um quadro depressivo, né? E aí as pessoas estão falando muito dessa questão da humanização, da importância da humanização no processo, mas o que eu tenho visto é que a gente fala muito, eu tenho muitas organizações de grande porte falando de employee experience, quer dizer, criar o ambiente, criar a situação, valorizar as pessoas, mas na prática o que você tem é meta, então um processo de produtividade baseado em metas, essas metas são sempre metas do tipo largas, porque a gente quer que a pessoa, ah, eu quero que faça mil, então vou falar que é dois mil, entendeu? Porque a chance dela fazer mil é enorme. Então a meta não é justa, a meta não é verdadeira, a meta é sempre superestimada, isso tudo está diretamente associado com a necessidade de você manter a lucratividade em alta para atender demanda de mercado, isso não tem nada a ver com o bolo de pessoas que estão comendo do que produzem, isso é uma coisa que eu sempre bato, a gente fica alimentando um mercado que quer lucrar sobre o trabalho dos outros, então a pessoa que trabalha, ela fica sobrecarregada nessa história, e até a Regina comentou, desse enorme gap que existe entre o que se pratica efetivamente no dia a dia, da hora que você acorda, até a hora que você vai dormir, e o que se fala que gostaria de ser praticado. Então a gente precisa fazer uma transformação na gestão emocional, e aí que está um ponto que eu queria comentar com você, você acha que o que se fez já hoje, até hoje, então aí a gente pode pensar em autores como Goleman, a gente pode pensar em todo conhecimento da psicologia positiva, a gente pode pensar na cognitivo-comportamental, então essas diferentes estratégias que se fala hoje para melhorar a dinâmica do indivíduo com a sua problemática emocional, você acredita que o caminho está por aí, ou depois de 30 anos do livro Inteligência Emocional, vale a pena a gente rever, eu estou semana que vem dando aula com o Goleman no Rio Grande do Sul, e aí eu queria te dizer, o que eu falo para eles, que deu certo a inteligência emocional? Eu acho que faltou um pedaço, faltou um capítulo talvez, Qual é o capítulo que você acha que faltou? Eu acho que a questão de falar sobre inteligência emocional é importante, antes de mais nada, as pessoas entenderem qual é a sua inteligência emocional, qual é a inteligência, qual é a estruturação emocional, o que é emoção, tem algumas coisas que antecedem todo esse conceito, e de novo vou retomar ainda que nós estávamos falando que às vezes o mercado está despejando muita informação, muito conhecimento, as pessoas estão desesperadas buscando informação, de onde que eu pego, quem é o autor, etc, etc, e a sensação que eu tenho é que é como se as pessoas estivessem, índios da Amazônia estivessem tentando entender como é que funciona o celular, sabe, assim, falta, faltam informações, falta o conhecimento aprofundado, falta as pessoas entenderem as suas dinâmicas, porque eles estão buscando conhecimento, estão buscando conceitos, autores, etc, etc, mas ok, você é. Então agora eu vou fazer uma provocação para você, opa, quem sabe você consegue faturar isso para você, opa, você entende que de alguma forma essa visão que se foi, que se construiu no século XXI, de que processo terapêutico, de que psicanálise, de que análise é uma coisa demorada, que é, na verdade, um papo a dinheiro, que as pessoas não precisam disso, você acha que é uma coisa a ver com essa dinâmica que a gente vive hoje? Porque as pessoas se afastaram da filosofia, hoje a filosofia que se consome, a filosofia pasteurizada dos nossos filósofos de internet, a sociologia está sendo banida, as ciências humanas estão sendo colocadas numa posição de esquerdopata, é tudo uma questão de esquerdista, discutir o ser humano, discutir a dinâmica psicológica, terapia é um jeito das pessoas ganharem dinheiro, o que eu preciso é, um processo de coach rápido, um coach em dez sessões, eu preciso de uma terapia breve, eu preciso de uma psicologia positiva que faça, eu preciso de inteligência emocional, que é, na verdade, aumentar o meu autocontrole, será que você acha, você vê a conexão entre esses dois movimentos? É. Porque, pelo menos no passado, a gente era maluco, mas sabia que era, né? Então, a filosofia vem de séculos, né? Nada perdura séculos se não tem fundamento, não tem balela, é bobagem, né? Então, nós considerarmos esse tipo de coisa é absolutamente insano, assim, não consigo imaginar alguém falando que filosofia, que essas coisas todas são, né? Enfim... Desprezíveis ou irrelevantes. Né? Falar que a psicologia não traz nenhum tipo de coisa, né? Pensar em Freud, em Jung, esses gênios, né? Que trouxeram uma estruturação toda, uma construção tão importante, né? E desconsiderar. Eu acho, assim, que até boa parte dessas doenças que a gente vê e que a gente acaba falando as nomenclaturas mais conhecidas, né? Burnout, né? Os psicopatas, etc, etc. Se a gente olhar... Depressão, ansiedade, pânico, que são os que, efetivamente, tem uma... né? Que estão diretamente ligados a... ao que a gente tem de diagnóstico, mas tem a bipolaridade que também é... tem diversos diagnósticos, né? Diversos nomes, mas puxando a saidinha para o meu prato, se nós pensarmos numa estruturação psicológica mesmo, na minha linha Jungiana, se nós conseguíssemos olhar para a nossa sombra, né? Para o nosso lado, que não é esse lado persona que a gente coloca bonitinho, mas a potência que a gente poderia do nosso lado mauzinho, né? O quanto que eu poderia... Qual é o meu grau de ruindade? Até onde eu poderia chegar se eu não tivesse os meus valores, se eu não tivesse a minha estruturação, né? Essa sombra, ela é tão importante... Esses exercícios da psique, né? Ela é tão importante você olhar para ela e falar, nossa, eu seria capaz de fazer isso, isso é tenebroso, eu seria capaz de fazer, mas eu não faço porque eu tenho os meus valores, mas conhecer o que você é. E o que acontece hoje quando a gente vê algumas pessoas trazendo questões, eu acho que eu estou XYZ, eu estou depressiva, eu estou... É sombra que não se enxerga, sabe? Que não é visualizada, que não é trabalhada. Ou seja, é autoconhecimento, né? De você simplesmente olhar e dizer assim, eu sou vulnerável nesse ponto, então eu vou cuidar desse ponto para que eu não, né? Desbarranque ladeira abaixo, porque se você cuida do que você percebe que você é vulnerável, dificilmente alguém vai te passar a perna, alguém vai puxar você por esse caminho, né? Vai cutucar essa feridinha e você vai falar, ai caramba, e agora? Não, ok. É, está doendo sim essa ferida, está sendo tocada, dói sim, mas eu sei por que que dói, eu sei por que que dói. E é nesse caminho que a psicologia te leva, nesse caminho que a terapia te leva, é você olhar para esses dois. Como tem sido no seu dia a dia a prática desses, com esses executivos, com esse pessoal que trabalha em organizações e que está vivendo essa demanda toda, toda essa necessidade, como é que tem sido o dia a dia do consultório com eles, né? Eles estão conseguindo avançar, estão conseguindo visualizar tudo isso e ter recurso para enfrentar ou eles acabam falando, bom, então não dá para eu ficar no ambiente corporativo, eu preciso ir embora? Veja, a ideia de fazer o curso de psicologia para coaches partiu justamente da demanda desses profissionais que chegavam, alguns chegaram até pelo coach e decidimos e olhamos que precisaria aprofundar um pouquinho mais e eles toparam, outros não, outros vieram buscando terapia, mas com um padrãozão coach, do tipo, olha, eu tenho X tempo, preciso resolver isso, 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 eu sei que meu problema é esse, que eu tenho um relacionamento que eu peço com meu pai, com minha mãe, então eu preciso resolver isso em X tempo, eu falei, então não, não é possível, pode ser que sim, pode ser, se nós conseguimos um processo estabelecido, mas não dá para a gente estabelecer tempo, acho que essa é a grande diferença, e os resultados que começam a acontecer são verbalizados por eles o que é uma coisa que me preenche de orgulho, porque por mais sofrido, por mais difícil, isso me faz participar de grupos de estudos XYZ para tentar desvendar e fazer supervisão, porque são muitos desafiadores, até mesmo profissionais que precisam de um suporte maior, assim, desse direcionamento de autoconhecimento por conta de uma racionalidade, de uma... Eles já não são afeitos a isso, né? Não, já não é uma categoria que aprendeu a discutir isso, que está interessada nessa discussão, então eles precisam ser praticamente despertados para essa necessidade, É uma desconstrução antes de qualquer outra coisa. Eles queriam chegar aqui e que você dissesse o que eles deveriam fazer para resolver o problema deles, né? É verbalizado isso, tipo assim, tá, o que eu tenho que fazer? Se tem alguma ferramenta? Se tem algum processo que eu possa potencializar isso? Então, assim, é interessantíssimo. Porque isso passou a ser um modelo, né? Tipo, eu tenho um problema, eu vou procurar um consultor que vai me dar a ferramenta, eu vou pôr a ferramenta em prática e vou resolver meu problema. É assim que as pessoas tentam resolver seus problemas, né? Desculpa. Enquanto eles reconhecem a transformação, né? Não só profissional, em casa, com os filhos, eles verbalizam isso. Nossa, a minha esposa disse que, né, tá super bem, assim, que eu tô mais calma, que eu tô mais assim, assim, assado. Já consegui ter aquela conversa com fulano XYZ que eu não conseguia nem olhar para a cara dele, já consigo olhar, já consigo ter uma conversa madura. Então, assim, é muito bom, é muito gratificante mesmo o processo quando ele é visto, ele é assumido, né? Vamos dizer assim, não, eu quero passar por esse processo, eu quero me transformar e eu não vejo outra forma, a não ser a terapia mesmo, né? O processo terapêutico. Mas tem alguma coisa para fazer lá dentro da organização além daquela palestra na CIPAT que poderia chamar a atenção desses profissionais para a necessidade deles procurarem ajuda, deles procurarem esse aprofundamento no autoconhecimento? Você sugere alguma coisa para quem trabalha nas organizações, para quem faz a gestão de pessoas? Dá uma luz aí, Sibela. Eu acho que o importante é olhar, antes de mais nada, reconhecer a necessidade. De novo, vou repetir, o importante é a prevenção, é mais barato, pode ter certeza mais barato, a produtividade não cai, se você cuidar da prevenção, olhar para esses funcionários, cuidar desses funcionários, ter um diagnóstico, o processo de recrutamento e seleção também, vamos dizer assim, muitas vezes as pessoas não são recrutadas por conta de uma identificação já de pontos de desconexão de perfil, etc, etc. Eu conheço empresas que trazem essas pessoas para dentro e já direcionam para esses cuidados, etc, etc. Programas de análise de perfil no ponto de vista de você entender a construção daquelas pessoas, daqueles departamentos, das equipes. Das equipes. E o líder? Qual o papel do líder nisso? Então, o líder é... É o povo coitado. Todo mundo, a gente vai falar para ele, o tempo inteiro é o líder que tem que resolver, joga para o líder. O líder é aquele... É o líder... Me faltou o nome que a gente estava conversando. O autêntico. Líder autêntico. A gente vai trazer um curso incrível de liderança autêntica. Já estamos misturando tudo. Pensa, Deus. Isso aqui é a casa da mãe Joana. Mas a gente tem... Angariamos um profissional incrível para falar de liderança autêntica com vocês. Em breve, eu faço uma live com ele. O Fred. O líder recebe pressão dos liderados e dos chefes. Então, assim, eles são acachapados. E aí, líder, gerente, diretoria, sempre tem alguém que de alguma forma exige. E se não houver consciência, se esse líder não estiver... Não olhar para ele, para as suas demandas, para o entendimento. Onde é que eu sou forte? Onde é que eu não sou tão forte assim? Como é que eu posso fortalecer isso? Como é que eu posso potencializar o que eu tenho de forte? De novo, consciência, autoconhecimento para poder estruturar, cuidar, buscar, né? Eu queria terminar a nossa live aqui contando um pouco da nossa experiência como gestoras, né? Exato. Porque tem um negócio que a gente fala assim, ah, tem que fazer, tem que isso, tem que aquilo, só que a gente tem uma equipe, a gente lidera uma equipe, dentro dessa equipe existem líderes, né? Então, existe aí um escalão do meio, né? Estamos nós duas aqui, mas tem um escalão do meio, tem o resto do pessoal que trabalha com a gente e tem uma coisa muito importante que a gente faz aqui que é ter também a construção de um ambiente propício para a gente falar das nossas fragilidades, né? Perfeito. Todos eles têm um espaço, têm porta aberta para discutir com a Sibeli, especialmente as demandas psicológicas que tem, mas eles também entre si formaram uma teia de suporte. Sim. Então, eles se suportam nas suas questões pessoais. Nós temos muitas mulheres, essas mulheres, todas elas, ou a grande maioria delas têm suas demandas, ou elas cuidam do pai, da mãe, ou elas cuidam de filhos, né? Porque o problema da mulher é que sempre ela é a cuidadora social e uma coisa mais linda é que elas ajudam a se cuidar, né? Inclusive dos filhos, inclusive das demandas e estão sempre muito atentos e criam um ambiente onde fica propício você trabalhar suas questões emocionais, né? Então, eu diria que o nosso exercício de liderança aqui é um exercício que mostra que é possível, pelo menos uma organização pequena, você fazer isso acontecer de uma forma ampla, né? O Fernando falando do Fred Machado. Ele mesmo. Você já viu, né, Fernando, que a gente roubou ele do mercado, já vamos passar um laço nele. Sibeli, eu sei que você tem que atendimento às oito e meia, né? Pois é, que pena não poder ficar falando mais aqui, eu adoro falar sobre esse assunto, acho importantíssimo falar sobre esse assunto, né? Então, eu só queria reforçar que a Sibeli está com a gente no Instituto Conectomos com o curso Psicologia para Coaches, é um curso que vai acontecer nas terças-feiras à noite, começa no dia 17, de dezembro, 17 de setembro, está imperdível, e fica esperto porque em breve a Sibeli também vai lançar o curso de Enneagrama a partir da visão que ela usa para as organizações, vale muito a pena, e, então, Kátia, é isso, você reforçou a ideia, é isso, porque elas ajudam a se cuidar, então, não é o líder quem cuida, não é o gestor que cuida, não é a medicina do trabalho que cuida, não é um psicólogo especializado que cuida, elas vão ficando ali naquele bolo e uma vai cuidando da outra, tem os meninos, são raros, porque aqui os meninos são cotistas, né, mas é uma empresa feminina, basicamente é uma empresa feminina e não por nada, porque, na verdade, quando o ambiente fica feminino, fica muito difícil de você fazer o contrário também, acho que é a mesma dificuldade que os meninos têm, né, eu acho uma coisa algo muito terapêutico que é muito importante que é poder falar, poder expressar, sabe, sem julgamento, estou com problema, o falar é muito terapêutico, mas depende para quem você fala, no mundo corporativo é mais complexo, então, essa abertura também para poder expressar, poder falar, isso é muito importante. A André está perguntando se é só para coaching, só para coaches o curso, você acha que quem não trabalha com coaching poderia se beneficiar de alguma forma desse curso? Eu coloquei um bom conteúdo de psicologia, de desenvolvimento de personalidade, então, eu acho que poderia participar assim, não teria problema nenhum, mas tem uma parte do curso que é falado sobre os conceitos do coaching, então, talvez não faça link, né, não dê match, tá bom? Muito obrigada, eu te agradeço, sucesso no seu curso, do Instituto Conectomos, sucesso nos seus processos terapêuticos, que você faz a diferença para muita gente, você vê que tem gente aqui que te conhece, que está te elogiando, a Rê, a Rê, o povo gosta da tua forma de trabalhar, a Priscila falou da tua capacidade humana e tudo mais, a gente, eu não consegui acompanhar, é difícil acompanhar todo esse trabalho, o Hélio chavecando para avaliar um pouco, falando que a gente é linda, beija, o Hélio fez vários comentários, o Flávio Maneira também já foi, o B está aí, falando que ele não sabe o que seria dele, eu também acho que eu não sei o que seria de vocês e a gente, eu tenho essa convicção também, beijo, muito obrigada, pessoal, antes de vocês irem embora, deixa eu me despedir dela, fica aí, que eu tenho o último recado para dar, obrigada, até mais, beijo, beijo, valeu, qual que é, ela tem mesmo, ela é uma figura, qual que é, tchau, qual que é, o recado que eu preciso dar, o recado que meu amigo, Flávio Maneira, me pediu para dar para vocês, eu não posso deixar de dar, até porque se eu fizer isso, eu estou sendo ruim, cruel com vocês, tem um baita de um evento, que vai reunir, é, vários temas ligados a, cérebro, hipnose, performance, vai, o Pauê, que é um cara que fez uma superação incrível, é, vai, o meu, super amigo, me ajuda gente, eu sempre me embanando com o nome das pessoas, eu tenho que ter uma cola, que eu estou ficando o que, velha, tem saída para mim, mas, deixa eu pegar, o negócio todinho daqui, que aí eu consigo falar, tudo que eu preciso falar, pronto, o que que é, um evento, que já está na sua, terceira edição, é capaz, até que seja a quarta, né, mas, pode ser que seja, só a terceira, eu acho que é a terceira, mas eu já vou contar para vocês, no dia 10 de setembro, tem o próximo, quem vai falar, uma galera, Rafael Baltresca, ok, hipnol, é, hipnoterapeuta, um cara que faz uma hipnose, incrível, hipnose de palco, é a quarta edição, muito obrigada, Fernando, tô bem velhinha mesmo, mas tá tudo certo, Luiz Fernando Roxo, Roxo, que fala sobre antifragilidade, um cara muito legal, um cara que eu acompanho, que eu sempre falo dele aqui, vocês sabem quem é, o Pauê, que é esse, marco da superação, um cara que sofreu um acidente absurdo, e que conseguiu virar o jogo, tá, Flávio Maneira, que vai estar lá, distribuindo cerveja para geral, o que se diz, vai ter sorteio do livro da Carla Tchepo, não sei se vocês sabem quem é, vai ter sorteio do livro da Carla Tchepo, e música do Beto Jerônimo, rola um som, né, o que vai acontecer, eu estarei lá no dia 10 de setembro, e se tudo der certo, darei uma palhinha, no microfone, que eu vou pedir para o Beto Jerônimo, fazer um momento karaokê para mim, então, se você não quer perder, esteja lá, aí você vai falar assim, ah, já estou vendo, que com tudo isso, deve ser aqueles eventos, que custa 2 milhões de dólares, a hora que você ver o preço, você vai ficar chocado, por quê? O que que o Flávio quer com esse evento? Só que todo mundo vai lá, tomar cerveja junto, entendeu? O negócio da palestra é importante e tal, mas, precisa, ver o preço, para você entender do que eu estou falando, é preço de cinema, você vai na sessão de cinema, na quinta-feira, na terça-feira, então, ao invés de ir para o cinema, vai no Brain Talks, tá bom? Tem ingresso ainda, tá bom? vou colocar aqui, a descrição do site, para você ir lá visitar, peraí, que eu já vou chegar aí, ah, o cara é o que você gosta, né, Claudinha? Ô, Fê, faz um, quebra um galho para mim, bota o link aqui, porque eu não estou conseguindo comentar, às vezes acontece isso, ah, consegui, peraí, deu certo, www.bentalks, se tudo der certo, e o Jerônimo, o Beto Jerônimo, topar, tocar para mim, vocês já vão ver o que vai rolar, até um karaokê dessa vez, vai ter livro da Carla para ser sorteado, tá bom? É, e se você for sorteado, você já leva, tchururu, o altrogifro, certo? Então, porque eu vou estar lá, dia 10, vou estar lá, tá bom? Eu não consegui em todas, eu fui na primeira, e vou agora no dia 10. Não deixem de se inscrever, estar lá no espaço Coworking, da Berrine. Tá tudo no site, tá bom? Beijo para vocês, muito obrigada pela parceria aqui, de sempre na live, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês consigam fazer, essa discussão, nas empresas que vocês trabalham, e que efetivamente vocês consigam mudar o cenário de sustentabilidade. Lá na pós-graduação da Santa Casa, a gente fala muito sobre isso, o Fernando que está aqui, foi meu aluno lá, sabe do que a gente fala por lá, o que a gente quer muito, é fazer com que a gente consiga mudar o ambiente corporativo, para que ele seja efetivamente produtivo para a sociedade. Tá bom? Até lá, até dia 10. Vou estar lá. O Hélio está falando que eu fiz o primeiro evento com ele, foi a gente que abriu, estreou o Brain Talks. Os outros que virão, são apenas o quê? Imitadores, porque nós somos os originais. Beijo, até, fiquem bem. Obrigado. Obrigado.